Seja muito bem-vindo à temporada de Páscoa desse ano. E para abrir a série de vídeos que eu vou fazer sobre esse tema, eu decidi trazer para você esse sabor tradicional e muito conhecido que é a palha italiana. Essa é uma ótima sugestão de venda e nada te impede de você fazer para você mesmo ou até mesmo presentear alguém. Além desse, até a Páscoa eu vou trazer aqui para o canal vários outros sabores e eu quero saber de você. Quer receber notificação assim que sair um vídeo novo? Só você clicar nesse botãozinho vermelho aqui em baixo para se inscrever. Agora bora aprender. Puxa a vinheta! Eu vou começar aqui, gente, preparando um brigadeiro. E você pode colocar na panela uma caixinha de leite condensado, duas colheres de sopa de chocolate em pó. O que eu estou usando é 50% cacau, tá bom? E é só você misturar bem até tudo se envolver. Logo em seguida, eu vou acrescentar 90 gramas de chocolate ao leite. Logo em seguida, eu vou acrescentar uma caixinha de creme de leite. E aqui não tem segredo, gente. É só misturar sempre até chegar no ponto certo. E olha aqui, quando eu levanto a colher, ele meio que forma uns montinhos e ele se mistura com o restante do brigadeiro bem devagar. Agora eu vou deixar ele esfriar em temperatura ambiente. Por enquanto, a gente vai dar continuidade no próximo passo. Aqui eu tenho 300 gramas de cobertura fracionada. Se você quiser usar chocolate nobre, gente, pode, tá? Fique à vontade. Só que você vai precisar fazer a temperagem. E caso você não saiba fazer temperagem no seu chocolate, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu tô explicando certinho, passo a passo, bem facinho pra você conseguir temperar esse seu chocolate. Eu deixei aqui embaixo na descrição o link e também aqui do ladinho na tela. E o sabor dessa cobertura que eu estou usando é o blend. E você vai fazer como o meu. Vai derreter no micro-ondas. No meu caso, eu derreti de 30 em 30 segundos. Misturando sem parar pro chocolate não queimar. Ou você também pode derreter em banho-maria. Essa daqui é a forma que eu vou utilizar. Ela é da marca BWB. Ela tem 500 gramas. E esse processo aqui, gente, ele é bem simples. É só você despejar o chocolate até na marquinha indicada da forma. Agora eu vou colocar a parte de silicone e essa última parte por cima. Vou dar uma leve pressionada. Assim você consegue ver que o chocolate começa a subir pela forma. E é só você virar, gente, pra ela ficar dessa posição. E vai aí passando meio que as mãos pro chocolate se posicionar por toda a forma e não ficar nenhum buraquinho. Depois de todo esse processo, você vai levar sua casquinha pro freezer mais ou menos 10 minutinhos até a casquinha ficar opaca. Depois desse tempo, a sua casquinha vai ficar igual a minha. Dá pra você ver, gente, que ela perdeu meio que o brilho. Isso quer dizer que a casquinha tá solta da sua forma. E é bem simples. Você vai tirar todas as partes da forminha mesmo e vai retirar toda essa rebarba aqui de chocolate. E esse chocolate aqui, gente, você não desperdiça, tá bom? Você pode colocar na sua vasilhinha e derreter de novo pra você fazer outra casquinha. E olha pra você ver como ela solta com facilidade da forminha. Eu vou colocar a minha aqui em cima dessa vasilhinha só pra servir aqui como apoio. O meu recheio, gente, ele já esfriou e eu também já transferi ele pro saco de confeiteiro. Eu coloquei no saco porque fica muito mais fácil da gente rechear esse ovo. E eu vou cortar aqui uma quantidade pra minha camada de recheio não ficar tão grossa e nem tão fina. Aqui eu vou construir camada por camada. E eu vou começar com o brigadeiro. Aqui eu vou fazendo nesse formato de zigue-zague porque eu acho que fica muito mais fácil. Feito isso, eu vou pra próxima camada que é o biscoito de maisena. E eu coloco, gente, ele quebradinho mesmo porque fica mais fácil pra comer. E na palha italiana ele é feito assim. E depois eu vou dar continuidade aqui ao recheio de brigadeiro. É só você seguir essa sequência de brigadeiro e de biscoito. Assim que você terminar a última camada que é de brigadeiro, você pode levar pra geladeira por duas horas pra esse ovo ele ficar bem firme. E passado esse tempo, você vai fazer um processo que é a tradição da palha italiana, que é polvilhar açúcar de confeiteiro. Você pode vir polvilhando assim com bastante cuidado pra não cair muito em um lugar, tá? Mas você não precisa economizar, viu? E está aqui palha italiana em formato de ovo de Páscoa. Não é show? Dá pra você ver camada por camada do brigadeiro, do biscoito, um complementando o outro. Gente, fica muito bom. Agora eu vou pegar aqui um pedaço com a colher pra você ver a tradição da palha italiana implementada no ovo de Páscoa. Eu te garanto que os seus clientes ou seus familiares vão adorar. É difícil saber qual ovo é mais bonito ou mais gostoso aqui do canal. E juntando os dois, eu vou te recomendar esse ovo de Páscoa de colher sabor ouro branco. Faz aí, depois você vem aqui e me conta. Obrigada por ter ficado até aqui comigo. Um beijo e tchau, tchau.